título. Até o momento você não tem nenhum grande título. Sabe qual foi o seu último título? Você sabe qual foi o último título dele, Edilson Veloso e Maravilha? Ele foi Supertaça da Arábia. Se você vier aqui a Supertaça da Arábia pra nós, se você for campeão na Copa Kaiser, ou se for campeão do desafio Galo, é muito melhor do que essa taça que você ganhou aí. Você não consegue. E aí você vem dar uma de gostoso pra cima de nós. O Campeonato Português e 5 Copas de Portugal. Que porcaria de grife é essa, gente? Porcaria de grife é essa. O cara tem grife em Portugal, cacete. Nenhum conquista continental. Não, que isso. Nenhuma conquista. Com 64 anos de idade. Marcau, dois vices de Liga Europa. Ah, vice de Liga Europa? Parabéns. Parabéns. Dois vices de Liga Europa. Ótimos. Títulos? Não. Se você botar a balança com o próprio Abel, campeão mundial de clubes. Com todo respeito, gente. Com todo respeito, gente. Não, não. Se for trazer um técnico estrangeiro, então traz da América do Sul. O cara é longe, está longe, está distante da nossa realidade, gente. Sebastião BKC, é outro nome especulado. O cara não sabe o que é o Flamengo, o que é... Ele pode acompanhar pela TV, eventualmente, os jogos. Deve fazê-lo, né? Os grandes jogos do Brasil, eventualmente. É um estudioso do futebol, com 64 anos de idade, tá? Eu vou chegar nos 64 daqui a pouquinho já. Não significa que o cara morreu pra qualquer coisa. Mas não é nisso. Mas vai apostar num cara que tem essa bagagem toda. Três títulos da porcaria do Campeonato Português e mais cinco Copas de Portugal pra ser um cara de grife? Não. Então, o grife é o Mourinho, que tá sem clube. Né? É. Puxa, gente. Não, não dá. Me desculpa, tá? A forma intempestiva. Mas que porcaria de grife. Com todo respeito ao torcedor do Flamengo, o Flamengo precisa, neste momento, de um cara que vá lá e dê resultado e conheça a forma como funciona o modus operandi do futebol brasileiro, em especial, do Flamengo. Não sei. Não pra mim, nem Jesus na causa. De atitude. Vem aqui, vocês jogaram na Europa. No Brasil, se concentra muito. Se treina muito. Fala que é um país continental. Se treina muito. Mas ele citou isso tudo, André. Se viaja muito. Você vai na Europa, treina 20, 30, 40 minutos no máximo. Tá aqui quem jogou aí na Europa. Andrés, outra coisa. Aqui é duas horas de treino, uma hora e quarenta, de manhã, de tarde. E o pessoal fala que os jogadores brasileiros não treinam. E não treinam. Que mais treinam. É, mas muita gente fala isso. A gente perdeu um jogo. Quantas vezes você teve que botar um ônibus pra pegar a gente no avião? Aonde que ele passou isso na Europa? Aqui é muito estressante. Então, assim, não passaram essas outras páginas do livro daqui pra ele. Então, aí vamos ver como é que ele se comporta. Ricardo Alberto, ele sabe. Ele sabe o que acontece no Brasil. Sabe porque o entorno dele hoje, eu conheço muita gente. Ele sabe. Agora, ele tem que viver a realidade. Ele tem que viver a realidade no Brasil. Hoje é globalizado, lógico que todo mundo sabe como é que é. Mas se um eleveu, com todo o respeito, do nível dele, o dia que perdeu uma Copa do Brasil, uma Libertadores que nem invadiu o CT e foi lá. É isso aí. Você acha que não é positivo ter, por exemplo, o jeito de trabalhar do Filipão, o jeito de trabalhar do São Paulo, o jeito de trabalhar do Carilli, do Mano, e o Jesus, no mesmo campeão, a diversidade é a melhor coisa que tem. Então, você ouço hoje muitas vezes falar que o Curitiba joga feio, que o Curitiba não sei o que. Mas faz dez anos ganhou tudo. Ninguém ganhou o que ganhou, o que o Curitiba ganhou nos últimos dez anos. Agora, jogar bonito, é lógico que eu quero jogar bonito, dar espetáculo e ganhar o jogo. Mas nem sei o que. Quando o preparador ligou para o Abel e falou, você ainda está aí? Estão ligando para o João Jesus. Então, o Flamengo vai desmentir, vai contar um monte de histórias, mas essa é a verdade. Agora, é sacanagem com o Abel dizer que o Abel não presta, não prestou, disse que tudo era normal perder. Entendi qual que é a verdade? O que o preparador fez, o João Jesus ligou para o Abel, porque eles se conhecem, para saber qual era a situação do Abel, porque o João Jesus estava sendo procurado. E aí ele foi procurar o Flamengo. O Flamengo, não, não procuramos ninguém. Mentira, mentira. Sacanearam o Abel. Era muito mais honesto, não queremos mais, não gostamos do seu trabalho, das suas declarações. O Abel foi, o Abel foi o preparador físico do João Jesus. Enfim, então, acho muita sacanagem com o Abel o que fizeram e a forma como comparam os trabalhos. E o João Jesus ainda não começou a trabalhar, não dá para comparar. Mas agora, criar uma situação totalmente adversa para o Jorge Jesus para defender o Abel, desculpa. Não concordo. Ah, vamos esperar tomar a primeira porrada para ver como é que vai ser, não. Eu quero saber o discurso dele depois de uma derrota, se não vai ser igual do Abel, do Felipão, do Mano e de todos os treinadores. Ou ele vai ser muito diferente. Ah, sensacional o Flamengo fez. Eu quero ver. Eu quero o trabalho. O Flamengo. Então, é lógico que os empresários estão tentando plantar o cara aqui e o Flamengo está comprando essa ideia. Ah, vou trazer o Jorge Jesus e não sei o quê, e interesse, etc e tal. Gente, tem que entrar na realidade de que o Jorge Jesus hoje, para quem mandou o Abel embora, ele está na mesma linha ou no mais descendente ainda que o Abel na Europa. Então, quando a gente fala assim de... Mas é grife. É grife. É grife. É o que eu falo. É o que eu falo sempre no quadro. Gente, é o que eu estou falando. É, mas a grife é o Jorge Jesus. Não, 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 mano. Tem grife. Tem grife. Tem grife. Tem grife. Ele é estrangeiro. Ele lá. É europeu. Ele é visto como um supra-sumo. É o Paulo Bento, que era português também. É o meu cruzeiro. E aí, aconteceu o quê? Tiro na água, cara. Venho com grife e um mês foi embora. Mas eu não estou me dizendo que vai dar certo. Eu estou me dizendo que vai dar certo. Mas em relação ao áudio... Isso é apagar o incêndio do Flamengo. Isso é aquela coisa que o Flamengo... Mas nem é essa grife, não. Não, mas tem uma grife. Então, desculpa, eu sei que fude um pouco do assunto, mas eu só queria explicar o Jorge Jesus. Porque muita gente na rede social, não, que vai vir o Jorge Jesus, é agora, e não... Gente, calma, que ele é... Se vocês acham que o Abel é um cara difícil de lidar, o Jorge Jesus é 10 vezes pior. Olha, vocês acham que nessa crise, que o Nego vai andando na arquibancada, ele vai... Ah, não, tá tranquilo, ele pega... Olha, vocês vão me chamar de maluco, mas eu não estou vendo nenhuma diferença no pensamento do Abel para o Jesus. Porque o Abel também estava buscando esse segundo volante com qualidade. Mas o Abel não defendia sempre que tinha que jogar com o Coediar e com o Arão? Sim, mas o primeiro volante é aquele que fica mais fixo à frente da primeira linha de quatro, à frente dos dois zagueiros. O segundo volante é aquele cara que tem a qualidade para fazer a bola girar. Ele sai da defesa e vai trabalhando essa bola até o campo de ataque, né, até o time dele atacar o adversário. Quem é esse cara que fazia com o Abel? Era o Arão. Só que a gente criticava todo dia aqui, a torcida do Flamengo não acha que seja ele. A gente não, vocês da imprensa. É, vocês da imprensa criticavam. Aí tentou-se com o Diego, né, o Abel tentou com o Diego. Não deu certo. Com o Jesus não deu certo. Tanto é que ele testou o Diego nessa função no Amistoso. Ah, é um Amistoso. Bom, gente, é o Amistoso que a gente tem referência. Então tem que esperar ter uns 5, 6, 7, 8, 10 jogos para valer, para a gente ter uma referência maior. Mas o Diego, tanto é que o Jesus está pedindo o jogador, né, está pedindo o jogador para essa posição. Vai ter as mesmas funções o Coediar. O Coediar tem a primeira função de primeiro volante, que é de uma alta capacidade para fazer essa função. A diferença é esse cara que é o segundo volante. Que a gente pode, na nomenclatura, falar que é o segundo volante, mas pode ser o meia que faz o papel de buscar o jogo, quando o time vai começar a atacar o adversário, ou sem a bola ele volta para recompor o sistema defensivo. Gente, não existe nada de diferente no futebol em nenhum lugar do mundo. O que existe é o jogador que consegue fazer múltiplas funções num time de futebol. E o que o Jesus detectou, o Abel detectou lá atrás, os outros treinadores que por lá passaram no Flamengo recentemente, também observaram. Ou seja, não tem nada de novo. E o que o Jesus quer é o que os outros técnicos queriam também. Um segundo volante com mais qualidade, que não está fácil de se encontrar no mercado. Bom, Eugênio, no programa Jogo Sagrado de ontem, o Carlos Alberto deu uma declaração polêmica sobre o técnico rubro-negro Jorge Jesus. Olha só. Se você traz um guardiola para o Flamengo e você traz o... Mourinho. O Mourinho. É outra parada. O Flamengo gosta de vender sonho. Você falou de Jorge Jesus porque Jorge Jesus não é uma boa. Não, o pessoal perguntou. Eu estou dizendo o seguinte, o Jorge Jesus, ele não tem nada de mais do que a gente tem aqui. Sabe por quê? Porque se você me traz um Mourinho ou um guardiola, aí sim. E assim, torço que o trabalho dele seja bem sucedido. Não estou torcendo contra o Jorge Jesus, pelo amor de Deus. E assim, tomara que ele faça sucesso. Agora, a CBF também tem que brigar para os outros treinadores, os nossos, ter essa oportunidade de trabalhar fora. Por que o de fora serve e o daqui não? É assim, ó. Jorge Jesus, como é que você pode querer falar do Parreira? Como é que você pode querer falar do Carilli? Como é que você pode falar do Muricinho Ramalho, que tem três brasileiros? Paulista pelo São Caetano? Hã? Aí tem mais. Como é que você pode falar do Mano? Três Copas do Brasil. Vamos lá. Aí como é que você pode falar do Filipão? Você perde o Filipão, você é perna de anão. Você é cobra, você quer esbaruzinho. Você não é ninguém. Tecnicamente como treinador. Sabe por quê? Você tem três títulos portugueses pelo Benfica. O cara que vai treinar o Benfica, se ele não for campeão português, pô, não dá. Ele é vice. Ele é vice. Se ele é campeão, ele é vice. É, se ele é vice. Então, quem é você? Quem é você como treinador para falar, por exemplo, do Tite? Vai do Tite, que está mal, que eu quero que seja mandado embora da CBF, da seleção. Essa é a sua opinião minha particular. O Tite, campeão de Libertadores Invictos, campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão do Brasil, campeão do Brasil, campeão do Brasil, campeão do Brasil, campeão do Brasil. É muito melhor do que essa taça que você ganhou aí. Você não consegue. E aí você vem dar uma de gostoso para cima de nós, achar que não sei o quê. Aí que eu fico muito bravo com as pessoas, não com quem... E tem uma outra coisa, vamos diferenciar aí o meu raciocínio. Eu não estou dizendo que você não é bom treinador. Você é bom treinador. Ele está mostrando, mas você não ganhou nada. O Carino, em dois anos e oito meses, é campeão brasileiro, tripaulista e pode ser campeão da Sul-Americana e está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. O seu time já saiu fora da onde? Da Copa do Brasil e você não foi o campeão do Campeonato Carioca. Era o Abel Braga. Então você não ganhou nenhum título ainda. Pode ser campeão da Libertadores e pode ser campeão brasileiro e pode disputar o Mundial com o Lívaro. Legal. Se você ganhar o Brasileiro, até vou repensar o que você falou. Mas você não sabe nada. Você tem três títulos portugueses. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal e deixando seu joinha. Saudações rubro-negras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho